Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como fazer um checklist da sua sala antes de disponibilizar ela para os alunos, para que você não tenha nada pendente, nada que possa ficar faltando quando os alunos entrarem na sala, tá bom? Algumas dicas básicas que vão te ajudar a ficar tranquilo quando liberar a sala para os alunos. Primeira coisa que você vai fazer é abrir a parte de configurações aqui em gerenciamento do curso em cima, você vai editar configurações do curso. Então nessa página de editar configurações do curso, a primeira coisa que você vai olhar é a visibilidade do curso, que tem que estar em visível, em mostrar aqui, você vai mudar de ocultar para mostrar, certo? Segunda parte que você vai olhar é a data de início do curso, tá? Então vamos botar aqui a data de início certinha. Isso é principalmente importante para quem usa o formato semanal, que é o que a gente vai mostrar aqui agora. Aqui, em formato de curso, você vai escolher o formato que é da sua disciplina, né? Aqui a gente tem o formato semanal ou você pode usar o formato em tópicos. Então já coloca certinho aqui, semanal ou em tópicos. Semanal vai ser útil e conectado com a data de início do curso, tá bom? Outra coisa que você tem que se atentar é na parte de grupos, aqui embaixo. Ele é importante porque se você trabalha com vários polos, ele precisa estar com a opção de grupos separados, mas caso você não tenha polo, mas você ofereça, por exemplo, de forma presencial essa disciplina ou só tenha uma turma, você coloque sempre no modo nenhum grupo, tá bom? Isso vai fazer uma configuração que não gere problemas de acesso de algumas, de alguns recursos ou atividades. Ok? Então é só salvar e mostrar e a gente vai agora para outra opção que é importante no checklist, que é o livro de notas. No mesmo lugar, em gerenciamento de curso, eu vou clicar em livro de notas. Já na página relatório de notas, eu clico em configurações e aqui está o livro de notas que vai aparecer para o aluno. Então, a primeira coisa que você vai olhar aqui é o somatório da pontuação, que em geral é 100 pontos. Então aqui você já consegue ver se as atividades estão configuradas corretamente. Nesse caso, está aparecendo 110, então eu preciso tirar 10 pontos de alguma atividade, né? Eu preciso ajustar para que fique 100 pontos. Outra coisa que você também pode ajustar, que é bom para o aluno, é a organização das atividades. Veja aqui, atividade 1, atividade 2, atividade 4, atividade 3. Então, está na ordem errada. Então, é assim que o aluno vai ver. Para mudar, é só clicar nessa setinha e reposicionar. Já estou clicando aqui, movendo para cá e eu subi a atividade 3. Isso demonstra mais organização no seu livro de notas do seu curso, tá bom? Então, esses são os pontos que a gente sugere que você já olhe antes de liberar a disciplina. Outra coisa que você pode olhar, vou voltar aqui para o início do curso, na página inicial, é verificar se está tudo visível. Então, eu posso clicar nesse botão de ativar edição aqui em cima. E aí, caso alguma atividade não esteja visível, ela vai estar com o botão, vou mostrar aqui, ele fica oculto para estudante e fica cinza. Então, dá uma verificada se está tudo visível. Se não tiver, é só vir em editar e clicar em mostrar que aí ele volta a aparecer. Então, é bem fácil de verificar isso. Outra coisa que pode acontecer é na semana, né? Você pode ocultar uma semana, esconder aqui a semana. Então, verifique se os alunos precisam ver essa semana e se ela está oculta. Se não tiver oculto, ou se tiver oculto, na verdade, você clica aqui em exibir semana e já vai estar visível para eles. Porque isso é uma coisa que pode acontecer. Os alunos entram na sala, mas não vem a semana. É porque ele está oculto. Tá bom? Então, esses são alguns dos pontos que a gente queria mostrar. Um abraço.